Vamos então continuar, gente, o nosso gameplay do Resident Evil Revelations 2? Vamos sim. Ontem eu parei, depois que a gente terminou o capítulo 3 da Claire, então agora a gente vai pro capítulo 3 do Barry. E o capítulo 3, tanto da Claire quanto do Barry, são os mais longos do jogo, né? Então, por isso que eu já adiantei o da Claire ontem também, tá? Tá? Lembrando que a versão que eu tô jogando é a versão de PS4, né? O Resident Evil 7, que é o último jogo da maratona. A gente já vai jogar no PS5, tá? Então esse aqui é o penúltimo jogo da maratona. Nossa maratona tá acabando, a gente tá quase prontos para jogar o Village, com a história ótima, lindo, linda e maravilhosa, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, gente, as coisas todas, tá bom? Então, deixa eu selecionar aqui o capítulo do Barry, então, let's go, vamos lá. Iniciar, bora. Vai vir um previously? Vai vir um previously ou não vai? E não esqueçam de compartilhar, né? Quem estiver vendo depois a versão gravada, deixa o like também, porque me ajuda muito para fortalecer aí, chegar em mais pessoas, a palavra do database. A música do previously é tão boa, ai, eu adoro. Duas Weskers? Dois Weskers, né, no caso. Eita! Lembrando que a campanha do Barry sempre se passa seis meses, né? A campanha do Barry, ela se passa seis meses depois da campanha da Clare e da Moira, tá? E a gente encontrou a Alex, né? A Alex agora já mutada, né? Então, vamos lá. Terceiro episódio, julgamento. Com a luz mais forte de todas, é possível dissipar o mundo. Obrigada, Fernando, pelo pitch. Boa noite. Boa noite. Olha aí, a Alex. Essa é a Alex seis meses depois, né? A gente ainda vai ver a Alex seis meses antes. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Natália, eu não tenho nada a ver com isso, não. Não sei do que ela está falando. Tirou a máscara, minha senhora? Andaram sem máscara? Nessa época, eu podia. Valeu, Kid. Obrigada pelo sub. Mas é, mas é. A legenda não é das melhores, tá, gente? Do Revelations 2. Do 6, do Revelations 1 e do Revelations 2. E o Barry está construindo um... Um laço, né? Com a Natália, né, gente? A gente vê que os dois estão bem... Estão bem próximos e tal, né? O LF falou, resumindo, a campanha da Claire é um flashback. É, dá pra se dizer que sim. Como se a campanha do Barry fosse o momento presente e a campanha da Claire fosse o flashback. Runa! Ah, a Natália machucou a perninha, gente. E o que um pai faz numa hora dessas? Quando vê que a filha machucou a perninha. Tadinha. Pela primeira vez ela reclamando, gente, de alguma coisa. Essa menina é muito boazinha. Ele vai dar cavalinho. Ah, que fofa. E ela se sentindo protegida. Ah, eu acho lindo. E agora ele vai contar, né, sobre a relação dele com a Moira. Ele vai contar o que aconteceu. Por que que eles não têm uma relação boa, né? Aquela história de que ela... Ela... Sem querer feriu a irmã dela no passado, com uma arma do pai dela. Mas a culpa, na verdade, é dele, né? Foi ele que deixou o armário de armas aberto. Foi Alex Wesker. Ela é responsável pelos experimentos que há seis meses. Desculpa, desculpa pelo palavrão. Desculpa pela porra do palavrão. Ela disse que ela ia ser reborn. Reborn, como? Com o vírus? Por que ela precisava de minha pequena? Não faz sentido. Desculpa, eu não consigo... me lembrar de qualquer outra coisa. O 13 Letras falou Bate uma tristeza quando a gente vê que chegamos na casa dos 30 e o Barry com 60 dá de 10 a 0 na gente. Em aptidão física, é verdade. É verdade, gente. O Barry tá super bem, né? Eu adoro essa dublagem do Barry. Ele tá vendo a Natália, a Natália como se fosse a filha. A filha que ele acha que perdeu, né? Que bonitinho. E desde então a relação deles nunca mais foi a mesma coisa. E aí ela entrou pra Terra Save pra provocar o pai dela. Eles são muito fofos, né, gente? Gente, eu gosto muito. Gente, primeira vez que eu vi o Revelations 2, eu falei Ah, mano, vou ter que cuidar da criança. Mas, meu, a Natália não é uma criança qualquer, né? A Natália é uma criança especial, né? Ela é a criança, né? Então... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu pegar aqui. O 3 de letras falou que a Natália é o capeta em forma de guri. É. É a demônia em forma de guria. Mas ninguém sabe disso ainda, né? Ninguém sabe disso ainda. Vem com o pai, vem com o pai. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem um tijolinho. Tem um tijolinho. Tá, vamo lá. E tem dois Rotens aqui. Vamo lá. Lembrando que os Rotens, gente, eles são os Afflicted, lá da campanha da Claire, né? Só que agora eles estão apodrecidos, né? Que a palavra Roten é de podre, né? Então, eles viraram meio que zumbis mesmo. Eles ressecaram, né? Ficaram... Definharam. Tá, então é por isso... O nome Roten. Tá. Vamos lá. A gente passou aqui, lembra? No capítulo da... Da Claire e da Moira. Agora a gente tá passando com o Barry seis meses depois, né? Aí tinha uma cachoeira ali, que você pega a arma. Mas como isso aqui é um New Game Plus, eu já peguei os bagulho e tudo, tá, gente? Aqui tem os... Os insetinhos. Ô, caramba. Ô, pelo amor. É, e com a Claire tinha água, né? Nessa parte. Tinha a cachoeira, né? E tal. Mas... Ok. Eita, pegou daqui. Caraca. Noção zero, né? De distância eu aqui. Eu toda. Vamos lá. Ô, louco. Metou a porrada. Boa. Vamos lá. Bora lá. Ah, e vocês vão levantar também, querido? Tá. Então, aqui, ó, tinha uma arma, né? Quando você joga a primeira vez aqui, tem uma arma pro Barry. Aí você abre a cachoeira com a Claire, né? Mas... Você abre ali com a Claire, né? Mas não tá... A arma não tá mais lá, porque eu já peguei. Então... Só uma curiosidade mesmo, tá? Vamos lá. Cadê? Tem mais bichinho? Tá, vai com a Nathalinda agora. Primeiro... Troca aqui pra me... Me tranca. Giovanni perguntou se essas aranhas têm algum vírus. Eu acredito que não. Eu acho que é só... Só inseto mesmo, assim. Que... Né? Se me atacar, eu vou atacá-lo. O inseto no modo, se me atacar, eu vou atacá-lo. O monstro está vindo! Cadê? Olha lá. Aonde? Cadê, Nathalia? Tá vindo. Cadê? Cadê? Foi. Maldito Glespe! E aqui, lembra que eu falei, né? Que é seis meses, então... Ele tá aqui atrás da Moira. E o Evgeny, que é esse senhorzinho aqui que tá morto, foi a pessoa que resgatou a Moira, né? Do que vai acontecer com ela no capítulo 4. Só que aqui, ele tá morto, porque ele tava muito doente, ele já tava doente. Tipo uma tuberculose, assim, sabe? E aí, ele vai encontrar o celular da Moira. Valeu, Xande. Obrigada pelos beats. Imagina que dor pra um pai escutar a mensagem. As últimas palavras da filha, que ele acredita que ela está morta, né? E a filha, né, do Evgeny, ela trabalhava numa área de mineração e tal. E ela também foi usada de cobaia. Ela também se infectou, né? Com os experimentos da Alex, né? Então, deixa só eu fazer mais essa garrafa. Larguei alguma coisa aqui. Não, então. Partiu. Vamos embora. E o Evgeny também, ele tinha essa filha dele, né? Ele também não se dava bem com a filha dele, que ele chamava de Kroska, que significa garota, né? Em russo, né? Garota. Meio que baby, tipo, nosso baby, assim, tipo, carinhoso, né? E ele meio que se apegou à Moira também, né? Então, por isso que ele cuidou da Moira também, até ele morrer. Ai, vamos nós. Sim, vou abrir, calma. Ai, agora a gente divide, né, o gameplay. Fica a Natália de um lado abrindo as porteiras pra nós. E a gente lá embaixo, com o Barry. Boa. Deixa eu ir lá do outro lado agora. Vamos. Não vai dar. Ele vai bater nela antes. Deixa eu só... Pronto, agora sim. Vai, termina. De novo, vamos lá. Giovanni comentou, esse jogo tem o melhor copy local. É verdade, esse jogo ele tem um copy offline, né? Tipo, presencial, digamos assim. E é bem legal mesmo, porque como você... Fica bem balanceado, né? Nenhum dos dois é... Não ficam os dois porradeiros. É um porradeiro e um de suporte, né? Então, isso é bem legal mesmo, assim. Tá, aqui... Tem nada, então vamos embora. Tá. Eita, pegou fogo em mim também. Bora. Abre lá pra nós, Natália. Pegar uma ervinha. Ah, não dá. O RM falou que ele jogou com a irmã, que foi bem legal. É legal, pô. É bacana. Corre, Natália, linda. Vocês vão vir, vai levantar? Não. Gira esse troço. Aí, boa. Deixa eu empurrar aqui ali pro Barry. Tá, deixa aqui. Tá. Deixa aqui. Cura, 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 cura. Boa, também aqui. Tá, beleza. Bora. Ah, ali é só um negocinho. Eu vou por aqui mesmo. Bora. Vou por aqui mesmo. E aí, ó. E aí, ó. Porra aí. Vamos. Empurra. Vai. Força. Isso. chato, hein? Ou cachorco. O Xande deu a ideia do cachorco também. É um bom conceito. Gostei também do cachorco. Ou porcochorro, ou um cachorco. Bom. Tá. Tá. Sai. Aí, aqui já dá pra passar. E aqui. E o Bonnie falou que sempre chamou esses bichos de capivara. É. É meio que uma capivara. Só lembro do alborguete, gente. Essa capivara. Capivara são tão bonitinhas, né? Pra usar de xingamento. Calma, tô indo. Eu não esqueci de animar o pulho aqui pra baixo. Cadê? Onde? Onde? Aonde? Não tô vendo. Ali. Ó, esse bicho, ele fica visível quando você explode, né? Como se fosse um... Aquele... Aquela bomba de fumaça também, né? Então, ajuda pra matar esse bicho aí. Tem mais algum bicho? Que eu tô ouvindo um barulho de bicho aqui. Enfim. Tá. Vamos lá. Lembrando que esses invisíveis aí são os Glesp, né, gente? E Giovanni falou que o nome dele em português é Garretéria. É, tipo... Ok, né? Não entendo o conceito, mas tudo bem. Ah, o bicho tava aqui. Matou. Vamos lá. E aí, vou até jogar isso aqui, porque isso aqui vai ajudar na hora de enfrentar as Garretérias. Nossa, eu nem lembrava desse nome em português, das Garretérias. Que a gente já costuma falar Glesp, né? Eita, machucou a perna? Tadinha. Faz isso não, Barry. Sossega aí. Sossega que tem Glesp pelo caminho, homem. Sossega aí. Tá, cuidado que tem umas Garretérias aí, Barry. Bicho chato. Bicho chato. Tá. Vai, abre. Vamos quebrar o botão X, né, gente? Natália, você nem pra me avisar que o bicho tá aqui na minha cola! Ai, o Barry quase foi, mano. E ele quase foi. Ainda bem que eu parei ele. Você é louco? Você tá louco? Jesus, tem outro aqui. Ué, a Natália não tá vendo os bichos, não? Ué, o bicho só apareceu agora pra Natália? Cadê o bicho? Foi. Peguei. Outro? Tem mais um ainda. Nossa senhora, hein? Pronto, foi. Mais algum? Não. Bora. Ah, louco. Gabriel perguntou se o sobrenome da Natália agora é Burton. Bom, se um dia a Capcom trouxer de volta a Natália, aí saberemos, né? Por enquanto ainda não sabemos se ela foi oficializada com o Burton ou se ela ficou com o nome de Natália Corda mesmo, né? Então... Vamos, bora? Vamos lá. Essa parte eu acho ela meio chatinha. Preciso confessar que... Caraca, 10 a 0, hein? Pra fechadura aqui. Agora é o puzzle da caixa, gente. Move caixa pra cá, pega a caixa dali, coloca a caixa lá, daí sobe ali, aí pega a caixa de volta, daí liga não sei o que com a caixa. E agora, vamos lá. Vai ser assim. Vamos lá. E neste capítulo tem o... A tradução tá errada, tá? É, não saio dessa ilha até ela pagar pelo que ela fez com a Moira, né? Então, a tradução tá meio erradinha, mas é isso aí. Esse é o espírito da coisa. O espírito da coisa, gente. Ah, eu quero... Eu preciso... Eu preciso de espaço aqui. Vou deixar isso aqui com a Natália. Eu não queria esse bagulho de fumaça, né? Descarta essa tranqueira aqui. Tá, vamos abaixadinho. Deixa o bicho passar, a gente vai. Vamos lá. Ó, a gente vai... Eu vou tentar ir o mais rápido possível nessa parte, tá, gente? Porque ela é meio... Ela é meio mortinha mesmo, assim. Mas vou tentar ir o mais rápido que eu posso. Então, vamos. Bora. E esse aqui... Eita, que o Duliga já tá dando o ar da graça dele, já. Nessa parte, a gente encontra, né, a carta da filha do Evgeny, né, e tal. A gente descobre o que aconteceu com ela. Ela era tretada com o pai, também, e tal. E aí a gente descobre isso, né. História do Evgeny bem triste. Que foi o senhorzinho, né, que na DLC o conflito cuida da Moira. E a Moira era tretada com o pai. E o Barry perto do Evgeny é um doce. Nossa, o Evgeny é um cara bem... Bem mais rude, assim, né? Um cara mais... Mais velho, assim, também, né? Mais humilde. Olha a piada do Bonnie. Por que pra ser mais rápido o Barry não usa a Natalya pra ajudar? Já que ela tem o nome de corda. Sensacional, gente. Sensa, sensa. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Ai, o Dulga, o Dulga. Ele trimilicando. Ele me dá cada trauma. Eu tenho cada trauma do Dulga. De mortes estúpidas, porque ele tem aquele ataque hit-kill, né? Não, não é pra subir no negócio. É pra pegar. Então, bota a caixa pra cá. Joga a caixa pra lá. E o Dulga vai invadir. E os esquemas nossos ele vai cagar. Olha lá. Não, não foi o hit-kill, mas foi quase. Cura, 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 Barry. Senão você não consegue correr. Cura, 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 isso. Lá vem ele. Ai, pegou. Tava longe. Hit-kill. Bicho chato do inferno. Dul, 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 dul. É o dul, 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 dul. Ai, saco. Qualquer coisa distrai meu tentáculozão. Inferno de bicho. Não, não é pra subir no negócio, Barry. Não é pra subir logo no negócio pra tentar fugir do Dulga. Ia obrigada a matar esse inferno. Quer dizer, destruir ele aqui, né? Não, não é pra subir no дело. Não, não é pra subir. Certo. O que é que é que é isso? E ele vem dançando, esse tipo de fulto. E ele faz esse barulho, não passa nem wi-fi. E ele vai me fazer gastar mesmo todas as minhas granatas. Eu vou de coisa mesmo. E ele vai me fazer gastar mesmo todas as minhas granatas. E ele vai me fazer gastar mesmo todas as minhas granatas. E ele vai me fazer gastar mesmo todas as minhas granatas. Tá, agora tem dois... Dois puto ali em cima. Tem um aqui... Ai, vai dar ruim, né? Vai. O outro tem que virar para o coisa ao coisa. Vai, vira. Vira, infeliz. Vamos ver aquele ali primeiro. Vai, 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 vai. Vai, rápido. O outro viu. A cabeça. Esse aqui também é uma variação do Revenant, tá, gente? Que é uma... Ele solta, né? Tipo, esse líquido nojento aí. E ele é uma variação do Revenant, que é meio que a versão feminina do Revenant, tá? Vai, Natalinda. Vai lá, bora. O Cauã perguntou se a Irina, que é a filha do Evgeny desse jogo, é a mesma do Condenação. Não, não é a mesma. Não é a mesma. Obrigada ao Dan, que renovou aqui o Sub. Muito obrigada. Tamo junto, gente. Vocês são maravilhindos. Deixa eu pegar aqui. Tá aí, Natalya. Onde você vai, garota? Vai, vai, vai. Dois, teimoso, né? Bora. Agora tem que pegar esse troço de novo. Levar ali, pra abrir a porta. O Bonnie falou que teimosia é uma forma de se falar a palavra Burton. É, sobrenome Burton significa teimosia, será? Acho que sim. Acho que sim. Ela mandou a teoria, ela mandou a teoria. Ih, ela veio. Nossa, eu quase ia esquecendo desse Revenant aqui. Ainda bem que eu lembrei. Ah, tá aí, um stealthzinho. Nossa, na hora que ele ia virar... Ufa. Ufa. Deu. Deu. Fica aí, garota. Dá pra pegar? Dá. Bora. Boa. Vamo. Vai cair lá em cima, né? Beleza. Fica aí. Fica aí. Vai cair aqui, ó. 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 Agora sobe ali. Giovanni perguntou se o Leon não ficou sabendo do BO dessa ilha. Gente, o Leon é um agente federal, tá? Ele não é, tipo, o BSAA que tem autonomia pra agir em outros países. O Leon, ele é um agente federal, ele se envolve quando tem alguma coisa que o governo federal exige que ele se envolva, tá? Então, na verdade, no final a gente vê que é meio que a BSAA que chega ali, né? Então, não é em todos os casos fora dos Estados Unidos que ele se envolve. É só quando é do interesse dos Estados Unidos. Mas a Clare deve ter contado depois, né? Menino, você não sabe o que eu passei naquele lugar. Tá na perna. Em qual? Tá. Ô, bosta. Foi. Pronto. Agora mais um Dulga, maldito... Ô, Dulga, né? Ô, Dulga de novo. O Barry já tá puto, já. Tá pistola. Não aguenta mais. Já tá sem paciência. Quem não está, né, Barry? Quem não está, né, Barry? Deixa eu cair as minhas armas. Puta, eu não tenho mais... O Bonnie falou que o Barry transcendeu agora. É, exatamente. Fernanda perguntou se a gente vai jogar as DLCs. Não, Fernanda. A gente não vai jogar as DLCs. Mas eu já comentei, né, os conteúdos das DLCs aqui. Tô comentando desde o começo, né? Encaixando o contexto delas, né? Vai. O bicho não vai virar, não? O outro bicho vai. Cadê o outro bicho? Tem que ir com cuidadinho. Tá. Eu iludida achando que era uma munição. O jogo vai me ajudar, vai. Vai sim, confia. Hashtag confia. Tá. Seu jogo é muito bonzinho, né, gente? Vai, vai ajudar sim. Se tira a caixa do caminho, né? Foi um, pelo menos. Um maledeto já foi. É que eu quero que o Dulga junte com aquele ali, pra eu poder jogar o incendiário. Mas o bicho foi lá pro outro lado. Então joga logo. Falando que a faca é tão overpower, não foi não, hein? Não foi muito mal. Meu pai eterno. Meu pai eterno. Calma! Fui! Porra, o bicho ainda me agarrou, mano. Ah! Pera aí, gente. Calma aí, calma, 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 calma. Ah, é. Morreu. Boa! Foi. Deu certo, deu certo, deu certo, Brasil. Deu certo. Deu certo. Isso que importa. GG. GGWP. Vamos. Vamos. É, ela que vai encurralar vocês, na real, né? Ufa, mais um capítulo pra conta, galera. Tá de boa? Tô de boa. Tô de boa. Eita, que jogou o Barry lá longe. Mas... Que ela vai ver que vai amedrontar tanto ela. Ela chama a Natalia de falha. E aí ela percebe... Agora ela vai perceber que, na verdade... A Natalia não é uma falha. A doutrinação foi feita com sucesso. Né, gente? Então, fim do episódio 3. Agora a gente vai para o último episódio, né? Agora bora para o último episódio. Bom, ele falou que a Alex parece fantasma de filme de terror. A Alex viu a Alex. É o meme do Spider-Man, né? Um apontando pro outro, assim, ó. Então... Ela meio que se duplicou. É. É que assim, Antro. Não é que ela se duplicou. Ela estava transferindo as memórias para a Natalia. E deu certo. Deu certo. Né, então... Tipo assim, agora ferrou. Né? Agora ferrou. Não, não. Bora. Gabriel falou que esse jogo é bem Black Mirror. Agora a gente vai para o último da Claire e depois o último do Barry. Então, aqui a gente vai ter desfechos agora. Então, aí uma recapitulação do capítulo 3 da Claire, né? Eu não conheço essa coisa que você está falando. Eu estou apenas aprendendo a ver um pouco mais claramente. Eu fiz o que eu pensei era certo. Nós vamos conhecer um outro dentro e fora. E aí, nesse processo desses seis meses, né? Em que a Natalia ficou na máquina, ela ficou sendo doutrinada pela Maria Joaquina, né? Que eu chamo a Dark Alex, né? A Alex do mal de Maria Joaquina, porque é uma menina de vestido preto e cabelo loiro. Vamos lá. Então, vamos voltar de novo seis meses aqui no tempo, né? Que a parte da Claire é seis meses antes, né? Metamorfose. Lembrando que esse jogo todo, ele é inspirado em obras do Kafka, né? A Alex se inspira no Kafka, né? Metamorfose é um livro em que o protagonista, o Gregor Samsa, um dia acorda e ele se transformou num inseto gigante. Nossa, a libertação é a morte, mas não essa. Só os velhos pegaram a referência da Maria Joaquina agora, né, gente? A Alex, ela tá com... Ela tá doente, né? Por isso também que ela precisa apressar, né? Esse processo de transferência aí de mentes, né? E o mundo vai ter muito medo. Então, a Natália passou seis meses, né, nesse processo de doutrinação aí. E a dubladora, né, da Alex é a Mary Elizabeth Maglin, maravilhosa. Vamos encontrar a Overseer. Vamos embora. Então, ó, aqui, ó... Ela tava fazendo os jogos vorazes dela aqui, ó, o Big Brother dela. Ó lá. Ela tava observando, ó. Bora. Um Big Brother misturado com os jogos vorazes, né? Largados e pelados. Bora. Tem alguma coisa aqui? Acho que não. Tá. Redoctor falou que a Alex vivia no luxo, rica. É. E os funcionários lá da mineração, tudo se ferrando. Sempre assim, né, gente? Tá. Deixa eu passar essas... Essas garrafas todas pra Claire, né? Porque... Essa munição também... Tá. Por outro lado. Giovanni falou que a Alex é o novo Boninho. Boninho! Tem nada aqui, então... Bora, partiu. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos encontrar a Alex. Então, aqui é antes dela virar aquele monstrão que a gente viu nos capítulos do Barry, né? Aqui, ó. Ela tá bonitona ainda, ó. Ó lá. Vou me transformar num deus. Ai, ah. Vambora. Vem até aqui que eu vou estrangular um deus. Ela é muito maravilhosa, né? Tudo que resta é um teste final. Um último trecho para cruzar. E esse último teste dela é... É a própria... É a morte desta velha Alex, né? Ela se referindo à fuga do Esker lá em 98, né? Quando ele forjou a própria morte. E agora... Ela vai superar ele. Porque ela vai morrer mesmo, mas ela vai renascer. Só que na hora que ela puxou o gatilho, ela sentiu medo. Por isso que ela voltou como um monstro. Ela não ficou morta. Então vamos, 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 vamos. Então abre aí pra nós. Paciência, né, Claire? Paciência. Você quer descobrir os segredos e morrer? Levar eles para o túmulo também? Junto com ela? E aí como ela sentiu medo, né? Porque o gatilho... Na hora que ela puxou o gatilho, ela sentiu medo. Ela ativou o T-Fobos no corpo dela. Eu não gosto muito dessa ideia, né, gente? De transferência de mente. Mas foi uma forma que ela encontrou de ficar imortal. Né? Foi a forma que ela encontrou de ficar imortal. Porque o progenitor claramente não deu certo pra ela. Porque ela tava bem doente, né? O Andrew falou que ele acha interessante. Não, eu acho interessante, mas... Eu acho que é too much, assim, sabe? Eu acho que é meio que too much. Mas é interessante. Beleza. Bora. Bonnie falou que a Alex, ela teve o mesmo erro, né? Do Esper, né? Do Albert, né? O excesso de confiança. É, sempre assim, né, gente? Essa galera é sempre assim. Foi. Bora. Aqui tem uns glasps também. Deixa eu ver ele empurrar a caixa. Ou ele vai vir por trás? E aí? E aí? Partiu, partiu! Eita, nós! Que merda de saída de emergência! Legal que essa Natália não reclama de nada, mas a Moira... A Moira, o próprio Barry, reclama de tudo. Mas é que a Natália não é parâmetro, né, gente? Nós não podemos deixar ela vencer! Vá! Bora! Run, 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 run! Valeu, Xande, pelo beat! Ele falou que morreu muito nessa fase. É, dá um desespero, né, gente? Fico desesperada com o tempo contando. Eu fico desesperada. Eu fico desesperada. Já caí lá embaixo algumas vezes, fui correndo e... E a Claire... Os personagens desse jogo correndo... Quando você aperta o X, eles parecem a Phoebe correndo no Friends, né? Tipo... Vamos, bora! Tá vendo, Moira? Pra você nunca mais reclamar da vida. É isso que a Terra Save passa. Você quer passar por tudo isso também, não é melhor você ficar... Quietinha na tua casa, como teu pai recomendou. Seu pai tinha razão. O Barry pensando assim, nossa, eu queria uma filha que, sei lá, fumasse pra me provocar. Começasse a fumar. Não que ele entrasse pra luta contra o bioterrorismo, sabe? O Diego falou que o Revelations 2 é o novo BBB barra no limite. É. Vai, 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 vai. Foi uma. Vai, Claire. Uma vez, lembra que eu fui apertar pra correr assim? A Claire pulou pro lado e foi embora. Foi que foi. Uma beleza. Bora. Valeu, Robson, pelo resub de seis meses. Muito obrigada, tamo junto. Valeu, gente. Vocês são maravilhosos. Nossa, brigadão, viu? Vai. Ai, esses tremeliques também não ajudam, né, gente? Fica tudo tremelicando aqui. Daí a gente fica zonzo. Eita, quase que cai na cabeça da Claire mesmo, hein? Meu amor de Deus. Garota. Vai fora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui vai ter um Glespy, né? Foi. E aqui acho que vai ter outro. Foi. Esse Glespy aqui, ele é um perigo. Porque você não sabe onde exatamente ele tá. Desce, Claire, pelo amor de Jesus. Obrigada, amiga. E aí, às vezes, ele te pega, cara. Tipo, às vezes, ele tá lá no cantinho e ele ainda te pega. É um inferno. Obrigada pelos beats, Shandi. Valeu. Obrigada, gente, pelas ajudas. E a Moira se sacrificou pela Claire. Mas, a história da Moira não termina aqui. Por quê? Porque, no capítulo 3, a gente fez a Moira superar o trauma, né? Então, o Evgeny vai resgatar ela. Então, ela não morre, tá? Quem resgata ela é o Evgeny, que é aquele senhorzinho do esgoto. E a Claire foi. Agora, bora para o último capítulo. Amém. Amém. Amém.